É hora! Sauru, vai! Muito bem-vindos a mais um vídeo formativo deste canal, o Inchester aqui. Apex Legends, temporada 12, Rebeldia, para a gente conferir não só o novo trailer de gameplay e revelação do tão aguardado novo evento de coleção, como também conferirmos o conteúdo completo, patch notes e informações do mesmo. Então, hoje não vamos perder tempo, nem preciso avisar vocês e te convidar para te inscreverem em nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque eu sei que vocês irão fazer tudo isso, porque vocês são boas pessoas. Hoje é meio-dia, a Respawn lançou em suas mídias sociais mais um trailer de revelação de novo conteúdo. Eu havia dito para vocês ontem que se tudo ocorresse conforme os vazamentos, teríamos o tal trailer. E cá estamos há pouquíssimos dias do evento de coleção dos guerreiros, ou simplesmente o Warriors Collection Event. Para este evento, teremos um set completo de skins e itens temáticos que trarão essas características do nome do evento, que são guerreiros gladiadores. Várias skins possuem esse cunho de gladiadores e são bem bonitas, por sinal. A skin do Caustic e do Octane ficaram incrivelmente lindas. Vocês devem estar acompanhando o conteúdo cosmético aí na tela enquanto o trailer vai passando para vocês e já já conferimos mais um pouco com detalhes. Vamos lá! O evento também irá marcar o retorno do modo controle, que é o modo 9v9, 9 contra 9, que trouxe uma experiência única e incrível aos jogadores. Felizmente o pessoal vai poder retomar ao modo em um novo mapa. Pois é, eles confirmaram oficialmente a região de Caustic Treatment ou Tratamento Cáustico como um novo mapa para o modo controle. Primeiro mapa do modo que se passará no mapa do Kings Canyon. Para este mapa, nesta região, eles adicionaram diversas melhorias como coberturas e zip lines para promover uma maior experiência positiva e adaptada, claro, ao modo controle. O pessoal vai perceber que durante o modo, algumas coisinhas estão bem diferentes nesta região se comparado com o Battle Royale. Também teremos a adição de um novo mapa para o modo Arenas, chamado Drop Off. Este mapa foi vazado na última remessa de leaks e vazamentos, lembrando que mais tarde também teremos mais vídeos de vazamentos, então fiquem ligados para vocês não perder as últimas novidades. Situado bem acima do horizonte de Malta, encontramos a torre de fabricação da Hamilton Robotics, totalmente automatizada que foi construída para um único propósito, a produção inicial de sistemas críticos para Olympus. Com o codinome Drop Off, o local ainda está em operação, mas à noite, os lutadores da arena secretamente comandam o local para lutas ferozes sobre o céu esfumaçado. Eu cheguei a ver a gameplay antecipada deste novo mapa, o que não é nada demais, pois ele também foi mostrado nesse último trailer, e eu confesso que não me agradou muito como os outros últimos mapas que foram lançados para o Arenas. Ele não representa nada de novo, isso na minha opinião não te traz aquela vibe de fresh content, de conteúdo novo. Ele se parece bastante, mas bastante mesmo com o mapa Overflow, que é um outro mapa de Arenas, essa temática industrializada, os 3 lanes, que inclusive é uma filosofia antiga da criação de mapas de multiplayer para FPS, que também está no mapa Overflow, e enfim. Infelizmente este mapa não me agradou muito, eu espero que seja de grado para o pessoal que joga o Arenas. Sobre os itens de coleção e o mini passe de batalha, vocês estão conferindo aí na tela todas as skins de lendas, e também skins de armas que estarão disponíveis para compra ao longo da duração do evento, e também algumas skins que iremos poder conseguir de forma gratuita. Para as skins de lendas, teremos essa skin lendária para Ash, que é acompanhada de uma skin lendária para o Arco Boltec, uma skin lendária para Horizon, que é uma skin muito bonita por sinal, estará acompanhando o design da nova skin lendária para Charge Rifle. Temos também essa skin para Lifeline, que também vai acompanhar uma nova skin lendária, que é para Prowler SMG. Depois, esta incrível skin lendária para o Octane, que é uma das skins mais bonitas já lançadas para ele, isso na minha opinião, irá acompanhar o estético da skin lendária para 30x30, que também é uma skin muito bonita. Só é uma pena que seja para uma skin de baixíssimo uso pelos players, mas em compensação você vai poder ganhar esta skin e uma outra skin também muito bonita, totalmente de forma gratuita, e eu vou explicar já já para vocês. Depois teremos a skin lendária para o Caustic, que também é uma das mais bonitas na minha opinião, vai acompanhar uma skin lendária que eu não consegui ter certeza de qual arma seria esta skin, eu acredito ser ou para Longbow ou para Havok, se alguém souber e puder colocar aí nos comentários, seria de grande ajuda para todo mundo, especialmente para mim. Temos também uma skin lendária para a loba, que é esta skin que deve acompanhar o design da nova skin da Elstar, e por último a skin da Rampart, que também irá ter estética parecida com a nova skin para Flatline. Para o mini pass de batalha, teremos dois sets de estatísticas, uma skin para o Mirage, que eu acredito ser uma skin rara ou uma skin épica, não sei agora ao certo, e duas skins lendárias muito bonitas, que são propriamente as skins da 30x30 e da Elstar, que apareceram em conjunto com as skins do Octane e da loba respectivamente. Tudo que você vai precisar fazer para desbloquear essas skins é acumular pontos o suficiente, o que vale muito a pena e, poxa, são skins extremamente bonitas, com certeza vai ser uma grande adição ao seu arsenal de skins. Por fim, vamos para os patch notes deste evento, aqui eles não mudaram muitas coisas em relação a ajustes de gameplay, mas providenciaram diversas correções para melhorar a experiência dos players. Essas correções foram aplicadas em abundância para o modo controle, boa parte delas são correções de glitches visuais, mas uma coisa que eles alteraram, e isso vai impactar a gameplay do jogo de modo geral, foi remover o turbocharger das armas de energia que estiverem na raridade épica ou inferior. Por alguma razão, as armas épicas já continham o turbocharger equipado no passado, isso para o modo controle, o que não vai mais acontecer, você vai precisar evoluir ou encontrar uma arma de nível dourado, de raridade ouro, para que só assim você possa fazer uso do turbocharger, isso claro no modo controle. Já para o Battle Royale, eles buffaram a G7 Scout, que é atualmente uma arma de drop e poucas pessoas usam, diga-se de passagem, é muito fácil você encontrar a G7 abandonada em car packages já abertos e até mesmo a G7 jogada no chão. Eu creio que foi a pior arma de drop que eles lançaram até agora e é realmente uma arma que está precisando de uma força extra, força extra que teremos a partir do próximo update. Eles vão diminuir o intervalo do burst da G7 enquanto ela estiver no modo double tap ou rajada dupla, de 0.475, este delay caiu para 0.375. Também aplicaram melhorias no sistema de recoil da G7, eles não disseram que diminuíram o recoil, eles só aplicaram melhorias, então provavelmente eles aplicaram uma rework no recoil da G7, da mesma forma que fizeram com a Havok em algumas seasons atrás. Por fim, eles também entregaram o maior número de munição para Scout, agora ela tem 144 munições, equivalente a um pente completo a mais, pois ela tinha 120 balas ou 120 munições em seu número total. Continuando com os patch notes, eles aumentaram para o Battle Royale o spawn rate do hop-up Hammerpoint e também do Kinect Feeder, mas diminuíram o spawn rate do Dead Eyes Temple, do Shatter Caps e do Boosted Loader. Então a galera vai presenciar um pouco mais de Hammerpoint e Kinect Feeder, esses hop-ups jogados no chão, que é o spawn rate dele, e um pouco menos dos hop-ups Dead Eyes Temple, do Shatter Caps e do Boosted Loader, que de fato estava bem em abundância e acabava atrapalhando um pouco a Loot Pool do Apex, beleza? Obviamente temos que falar da Cereja do Bolo para este evento aqui, que não é tão mais a Cereja do Bolo devido aos vazamentos. A nova Herlum para este evento de coleção, que todos já sabíamos que se tratava da herança do Krypton, na minha opinião é a melhor Herlum já lançada, disparada até agora. E se você quiser saber o porquê, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês, pois eu já trouxe gameplay antecipada e completa de toda a herança do Krypton e também todas as animações que esta herança vai ter. Por ora eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do primeiro vídeo do dia, muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye now!